Teve desde as primeiras horas da manhã, combate a transporte irregular, porque isso é uma fonte de renda da milícia e a ideia do governo é asfixiar a fonte de renda dos criminosos e também a construção irregular na Zoloeste do Rio de Janeiro. É a Operação Ordo, terceiro dia em comunidades da Zoloeste. Então, nessa quarta-feira, a ação virou em construções, comércio irregular, além desse transporte clandestino. O Salute ao Filô vai mostrar como foram as ações de hoje. Já já a gente volta para comentar. Roda que eu quero ver. A Prefeitura, com o auxílio do Batalhão de Polícia de Choque, demoliu mais de 30 construções irregulares na Cidade de Deus. No alvo da Secretaria Municipal de Ordem Pública, estavam bares e restaurantes, que bloqueavam calçadas e logradouros e impediam a circulação de pedestres e veículos. Beirão do Rio, construções que impedem o acesso das equipes da Prefeitura para realizar a limpeza do leito também começaram a ser removidas. Ainda na Cidade de Deus, o Comando de Operações Especiais da PM usou uma retroescavadeira para remover barricadas nas vias. Um lixão clandestino que recebia resíduos diretamente no solo foi desmobilizado pela Secretaria de Estado do Ambiente e o INEA. Duas pessoas foram encaminhadas para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Mais de uma tonelada de alimentos com validade vencida foi inutilizada em um açougue da Cidade de Deus em um mercado na Muzema. A ação, coordenada pela Delegacia do Consumidor, prendeu quatro pessoas em flagrante por crime contra as relações de consumo. Até a última atualização divulgada, a Operação Ordo removeu 22 toneladas de material de barricadas, a prendeu sete menores e prendeu 48 pessoas. Iniciada na última segunda-feira, a proposta da mega-operação, que reúne cerca de 2 mil agentes das polícias civil e militar, além de órgãos e secretarias do município e do Estado, é asfixiar o crime organizado em ao menos seis bairros da Zona Oeste do Rio, acabando como das fontes financeiras importantes, principalmente para milicianos. A exploração ilegal de serviços. Tanto que boa parte das prisões aconteceu em cumprimento de mandados de prisão em aberto, e principalmente por envolvimento em crimes contra o patrimônio, como furtos de energia e água, além da comercialização ilegal de sinal de internet. Ferro velho, mercearia, loja de material de construção, marmoraria e até uma igreja estão entre os locais autuados por furto de energia. Três pessoas foram presas no Morro do Banco e na Gardênia. O prejuízo à concessionária foi estimado em mais de R$ 180 mil. Segundo o governo do Estado, a ocupação territorial na Zona Oeste da cidade não tem prazo para terminar. Cada dia, cada final do dia, a gente avalia a ação do dia seguinte. Por isso, hoje, nós entendemos que mais quatro regiões deveriam ter essa atuação da polícia. Jordão, Covanca, Santa Maria, Batomusco. Agora vamos fazer o seguinte, gente. Vamos voltar até o local onde houve agora há pouco uma coletiva com a cúpula de segurança. O nosso colega, Salutiel Filó, está lá, acompanhou tudo. E vamos falar sobre a Cidade de Deus, que chamou a atenção do dia de hoje. Boa noite, Salutiel! Boa noite, Clóvis. Eu falo ao vivo do Centro Integrado de Comando e Controle na Cidade Nova, onde agora há pouco vocês acompanharam ao vivo trechos de uma coletiva sobre essa mega operação que acontece desde esta segunda-feira na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em dez comunidades lá da Zona Oeste da nossa cidade. Tivemos presentes nesta coletiva o subsecretário de Polícia Civil, o delegado Alexandre Capote, também o Bruno Carnevale, que é secretário de Ordem Pública da Prefeitura do Rio e o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Vitor dos Santos. E é o seguinte, vamos lá, foi divulgado um balanço de 60 presos, sete menores apreendidos e 37 toneladas de materiais de barricadas removidos naquela região ali. Então essa é a atualização que a gente tem, foi fechado um ferro velho irregular, uma loja de gás sem autorização de funcionamento, muitos serviços explorados por bandidos foram combatidos também. O objetivo, segundo o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor dos Santos, é reproduzir conhecimento de toda atividade comercial que alimenta financeiramente estes grupos criminosos. Lá foi encontrada também, olha só, uma central clandestina de internet comandada por traficantes que funcionava dentro da Associação de Moradores do Morro do Jordão, na Taquara. Três pessoas foram presas. Segundo o secretário de Segurança Pública, pagava-se 80 mil reais por mês aos traficantes para manter esse serviço ilegal. Também houve flagrantes de crime ambiental, um aterro gigantesco por lá na Zona Oeste que cobrava 500 reais por cada caminhão que despejava lixo de maneira irregular naquela área. Veja só quanta coisa aconteceu hoje nessa ação, Clóvis. Agora ele afirmou também que o foco neste primeiro momento não é o tráfico de drogas em si, uma vez que na ótica do secretário de Segurança Pública do Rio, Victor dos Santos, a venda de drogas não é mais um problema principal da Segurança Pública do Rio, mas sim as atividades econômicas realizadas pelos grupos criminosos que dominam territórios e entram em conflito entre eles em relação ao combate às armas. Diz que é preciso de uma ação do governo federal porque o Rio de Janeiro não é capaz de vencer essa guerra sozinho. Clóvis, então isso foi um apanhado do que foi dito nesta coletiva. Chegamos ao terceiro dia de ações nesta região da Zona Oeste ali. Hoje tivemos uma situação complicada, bastante tumulto durante demolição de imóveis ali na área da Cidade de Deus e a gente separou um trecho da coletiva com a fala do secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, e a gente vai assistir agora. Hoje, a luta pelo território, o que menos se preocupa é com o tráfico de drogas. Imagina que o público que consome droga é muito menor daquele que consome internet, água, luz, gás. Essa população é muito maior. Por isso a disputa hoje pelo território. O traficante hoje copiou o que a milícia fazia no passado. Entendeu que é um negócio muito lucrativo explorar esse tipo de serviço. Por isso que o foco hoje, não que a gente tenha abandonado o tráfico de drogas. O nosso maior problema no Rio de Janeiro não é a droga, e sim as armas na mão desses criminosos. São as armas que fazem com que eles tenham esse poder bélico, defesa desse território e dominação de outros. A preocupação nossa é quanto à receita que eles têm com essas atividades. Por isso que o foco foi tão somente atividades comerciais.